Eu sou o Alain Fodaír, da equipe Full Time Teixaco, carro número 18, estou na minha décima terceira temporada na Stock Car. Eu sou bastante arrojado, mas o arrojo também aumenta o risco, mas faz ter boas vitórias, disputar boas posições e ganhar também posições largadas. Com certeza, o que me tirou mais ponto na Stock Car foi o excesso de agressividade. Primeira vitória em Brasília, em 2009, eu tive uma carta branca de um patrocinador e ele falou, pô, e aí, escolhe a equipe. E eu fui numa categoria da equipe de básica, me chamaram de louco e na terceira corrida da temporada, que foi em Brasília, a gente venceu com 8 segundos de vantagem de segundo. Quando eu estava disputando o título em 2010, eu estava liderando a corrida e um concorrente acabou errando, não propositalmente, a freada e me tirou da corrida. Naquele momento eu era campeão. O que falta ainda conquistar na Stock Car é o título inédito. Contar um piloto, eu não gostaria de estar fazendo isso aí, porque pelo menos tem 10 pilotos aí com chance de ser campeão. Thiago, com certeza, é o maior rival de todos. Galera, visitem aí a nova página da Stock Car, que está tendo uma evolução bacana, uma interação legal. Torçam por mim, sigam minhas páginas também, Alan Kodair, com dois L's e M. Me acompanhem aí, vamos torcer para o japonês voador começar a voar mais e ganhar esse título. Valeu, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho